Seu bolacha, fala aí, seu bolacha, dá um alô aí pra gente assiste aí na TV. Ah, não! São Paulo, estamos aqui no estado Itaquerão. Olha, na minha opinião, desde que tudo seja passado a limpa, tem duas CPIs pra serem instaladas, com um número mais do que suficiente de assinaturas, a questão das privatizações, a questão do caminho de cachoeira, tem os inquéritos instaurados pelo Ministério Público em Minas Gerais, no Distrito Federal. Uma vez que tudo seja passado a limpa, eu acho muito bom pra democracia. Quanto mais transparência a vida das pessoas tiver, quanto mais nós pudermos nos expor pra opinião pública, ao pedir, ao postular um cargo importante, eu penso que nós fortaleceremos a democracia. O que eu não considero correto é todo o foco se centrar exclusivamente num único partido. que a imprensa devia ser a primeira a lutar pra que todos prestem contas dos seus atos, e não apenas alguns. O que me parece desproporcional é isso. A imprensa faz um bom papel quando exige de todos a igualdade de condições. Quando centra a sua atenção apenas num aspecto dessa questão ética, me parece muito ruim pra democracia. E a Marta Milicó, você pergunta... Um dia muito bonito. A inauguração de um sol. Na verdade, o equivalente a dois céus ali. Pelo número de matrículas. Um gesto importante pra nossa pré-campanha. Isso demonstra a unidade do PT em todos os projetos da cidade. E muito bem-vindo, como era se supondo. Nenhum de nós esperava a outra atitude dela, que não é o que ela tomou, de estar disponível pra nossa... pra campanha agora e pra campanha da Tito Show. Já tem um novo encontro marcado? É, deixar esse... produzir os seus defeitos primeiro. Tchau, tchau.